Boa tarde, amigos, internautas, momento espina dessa tarde de quinta-feira, vi novamente fazer um pedido a todos que empenham nas eleições para presidente do Brasil e para o governo do estado de São Paulo. Quero pedir a todos, empenho, que votem no Lula para presidente, para o nosso país voltar à dignidade, voltar à paz, voltar à tranquilidade para a nação. Voltar a mais investimento para a educação, para a saúde, para a moradia. Para as pessoas, mais emprego. Quero também fazer um pedido para votar no nosso candidato a governador, Fernando Haddad. Ele já mostrou que é competente como ministro da Educação, como prefeito da capital de São Paulo e agora o nosso estado precisa de um homem com a competência do Fernando Haddad. Então, é esse o meu pedido a todos, que a pesquisa já está dando, né, Lula como presidente, e mais empenho para fazer uma votação mais expressiva, para ter mais representatividade. Então, eu peço a todos o voto 13 no próximo dia 30. Muito obrigado e Deus proteja a todos. Um abraço.